Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Vou dar um doce pra ela, trouxe uma cocada Pra ela comer sempre que se lembra desse cara Trouxe um colar pra ela, um colar de prata Pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada Julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mó gata Mas sinto em dizer que isso não significa nada Não fique em casa parada, olha pra sua cara Hora de se lembrar que só seu amor próprio sara Se ele deu mancada, dá uma segurada Ninguém merece ser tirada de otária Meu sentimento fala, conversa com a alma E a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada Mano, se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Mano, se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dessa mina machucada Se você não liga, não entendeu nada Vou resolver o problema dela essa madrugada Ai, vão três, vou ter que botar essa bolsa lá atrás. Calma aí, olha, eu tô falando que eu tô chocando. Não, não sei, não sei, óbvio. Como é que é pegar as caronas e tudo mais? Então, pegar carona sempre é uma aventura, né? Porque a gente nunca sabe o que nos espera, mas no geral a gente dá muita sorte. Acho que não teve, assim, casos muito sérios de assédio, se bem que qualquer caso é sério, né? Mas teve uma colega minha que uma vez ela tava no banco da frente, aí vieram três meninos com ela, só que os três vieram no banco de trás. E um cara, o motorista bateu na perna dela e falou assim, Ah, que colchão, sabe? E tipo, os meninos ficaram rindo, brincando também, então eles compactuaram com esse tipo de assédio e ela ficou muito constrangida, ela só não desceu do carro porque tava chovendo muito e isso é muito lindo, porque ela teve que suportar a carona, né? Até chegar e ela não teve apoio nem dos próprios colegas. Então, a gente passa por esse tipo de dificuldade, né? Diário e tudo mais. Eu, particularmente, eu tenho muito medo de morrer em algum acidente, né? Porque você tá dirigindo, a pessoa tá dirigindo, às vezes, sendo um encontro cinto e algumas pessoas dirigem muito mal, então você nem sabe com que você... Já faz quanto tempo você pega carona? Eu pego carona, geralmente, mais pra voltar e já faz uns dois anos que eu pego carona, dois anos e meio e é um tempo considerável, então eu me considero que eu tô gastando toda a minha sorte na carona. Porque eu realmente já morri forças, algumas pessoas que morreram forças também e eu acho que isso é muito ruim, já fui na CETURB, eles me disseram que eu não ia conseguir nada e que, na verdade, eles iam tirar a nossa classe pra transportar aqui na cidade, porque nós éramos estudantes do porto, então eu não tenho muita esperança em relação ao transporte assim, de qualidade pros estudantes, não, acho que é, não sei, pelo menos não comigo aqui, né? A nossa época é que a mulher nunca viria na frente, era sempre isso, se tivesse três homens, dois homens, era sempre um homem na frente. A gente é o contrário, normalmente pedem pra, quando eu pego carona com a amiga, eles pedem pra você ficar atrás e a menina vir na frente, sempre. Então, mas isso é estratégico, entendeu? Porque aí a menina tá aqui sozinha, com a garota. Exatamente. Então a gente combinava, e dizia assim, não, eu vou aqui atrás, porque eu tô com a mochila mais pesada, não sei o quê. Eu já vi pessoa, por exemplo, falar, não, se ela não vier na frente, vocês não sobem. Então eu já não subia, porque aí... E eu já vi caso de, por exemplo, entrar, a gente para, para o carro pra carona, e o cara, ele simplesmente vira e fala, se ela não for, eu não levo vocês. Ou a gente entrava e eles, ah, mas eles também vão? Porque só pensavam em dar carona pra menina por segundas intenções. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu comecei a ir de ônibus, só porque eu percebi que a grana que eu tinha não ia dar pra pagar o ônibus, mensalmente. Durante esse tempo, eu já fui, já tivemos, sei lá, de assédio. Então eu fui, tipo, da pessoa chegar a me tocar mesmo. Mas, claro, eu me senti muito, tipo, de fatiga. E, obviamente, tive uma ocasião que eles ficavam olhando pra mim, de cima a baixo, olhando. Então, teve uma ocasião que o Senhor, ele queria levar a gente, nós éramos três, ele queria levar a gente pra casa dele. Ele falou que lá na casa dele tinha que ir e tal, ou que queria levar a gente. E, só que a gente teve esse nome da frente, tá, tá muito importante nele. E já teve alguns momentos, também, isso, também com os projetos. Entendi. E, só que muitas vezes, a gente tem que se submeter a isso, pela questão de precisar de depender da casa. Porque eu não tenho dinheiro pra pagar o ônibus. E, só que muitas vezes, a gente tem que ir, eu não tenho dinheiro pra pagar o ônibus. E, só que muitas vezes, a gente tem que ir, eu não tenho dinheiro pra pagar o ônibus. E, só que muitas vezes, a gente tem que ir, eu não tenho dinheiro pra pagar o ônibus. Amém. 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 A questão da locomoção para as alunas aqui de Porto Nacional, que vem de Palmas, por exemplo, a gente tem um ônibus que vem no horário da aula, então se você perde esse ônibus, você já perdeu, você já tem que pegar num outro horário, uma hora depois que vem o ônibus e você fica no ponto de ônibus, que é longe da UFT. E o ônibus, ele só vem uma vez para deixar os alunos depois para recolher, na verdade, esse ônibus da volta eu nunca peguei, eu não sei se existe de verdade, eu não sei mesmo, mas dizem que sim. Então a gente só tem esse ônibus que vai, que deixa a gente aqui e que depois, teoricamente, leva a gente para casa. Então se a gente vem no motorário, se a gente perde esse ônibus, já não tem como a gente vir para a UFT e além disso é muito caro, são 12 reais para ir e 12 reais para voltar, então no dia dá 24 reais. É um valor bem alto para alunos de federal, que moram em outra cidade, tem a questão da financeira também. Além disso, para as alunas que moram aqui em Porto Nacional, não tem um ônibus, uma linha municipal que faça essa área. Então as meninas, elas têm que ou vir de Uber, ou vir a pé, ou vir de mototáxi, porque não existe uma linha de ônibus que passe aqui em nenhum horário. A gente tem um grupo para não deixar as meninas pegarem carona sozinhas, a gente faz um grupo na minha sala, e pelo menos um menino com as meninas na carona. E uma vez a gente estava esperando o... pedindo carona, e assim, a gente não sabe com quem a gente vai pegar, já aconteceu o caso de assédio por parte dos motoristas, com as alunas da UFT, já aconteceu também da gente estar pedindo carona e parar um carro, tem outras pessoas pedindo carona também, e as pessoas se aproximarem do carro. E a gente não foi porque a gente estava em quatro, então a gente queria um carro que coubesse todo mundo. E esse homem que parou para dar carona, vieram uns outros sujeitos pedir carona para ele, o cara não quis dar carona, e um deles bateu lá em Porto do carro, bateu no carro, eu não vi na verdade, e a gente só ouviu o barulho, e o dono do carro saiu armado, ele saiu com uma arma, e ele atirou para cima. Nessa hora eu já estava correndo. Mas, depois disso eu fiquei com muito medo de pegar carona, voltando para Palmas, porque fiquei pensando que, poxa, tá, esse cara saiu do carro, deu um tiro ali no... Mas e se a gente tivesse entrado nesse carro? E se a gente falasse alguma coisa que ele não gostou? Ou se ele fosse uma pessoa mal intencionada, entendeu? Então, a gente fica com medo, e aí tem a questão também da evasão. A gente tem muitas alunas que entram no curso, mas por uma série de fatores, seja por essa questão da locomoção, seja porque teve um filho, ou porque tem que trabalhar, não dá conta de pagá-lo, o transporte é caro, tem que abandonar a faculdade, e, além disso, as questões psicológicas que vêm com isso. Então, depois dessas experiências de carona, eu desenvolvi uma síndrome do pânico, eu tinha medo de vir para a UFT, eu tinha medo, eu tenho ainda medo, de ter que voltar sozinha algum dia, porque eu perdi minha carona, ou porque, sei lá, aconteceu algum imprevisto, eu tenho que voltar sozinha, então, eu tenho muito medo, eu geralmente, quando eu estou sozinha, eu tenho só eu e mais uma menina, a gente espera para pedir carona aqui na UFT, a gente não sai, com medo desses episódios que já aconteceram, eu já cheguei, eu nunca reprovei, mas eu deixo de vir na aula, por medo de ter que sair, de ter que acontecer alguma coisa comigo, então, é uma questão de auto-proteção e de segurança. E aí Amém. O que acontece é que a denúncia, ela não é simples, né, ela tem uma carga de dor para as mulheres que as pessoas consideram, né, porque não a gente pensa, ah, vai lá na delegacia e denuncia, né, não é só isso. Vai lá na delegacia, você fica horas esperando, dependendo e boa parte dos casos, os profissionais que atendem não estão preparados para atender, né, essas mulheres, não tem preparação em gênero. Aí perguntam, por que você apanhou? Não, isso aí não é sérgio não, deu só uma cantada. Eles vão diminuindo, né, aquilo que a mulher passa, isso vai fazendo com que seja um outro sofrimento para a mulher, né. Ela tem que repetir a história, às vezes, muitas, várias vezes, né, ela tem que contar como é que foi, o que foi, parece que o tempo todo ela tem que estar provando e revivendo que ela tem sofrido abusos, violência. Então, assim, é muito difícil esse espaço institucional da delegacia, né, eu já trabalhei com mulheres dentro da delegacia, de acompanhar as mulheres em delegacia, e eu sempre dizia, eu chegava em casa pensando, se fosse eu, eu desistia, porque é um espaço muito ruim, né, ele não é, ele não tem um acolhimento, ele é, ele também é, ele é violento também com as mulheres, né, Então, isso vai fazendo com que, é, há uma possibilidade que isso faça com que também as mulheres desistam das, das denúncias, né, ou então, é, deixe, denuncie uma vez, mas na outra já não vai, porque sabe que vai ficar muito tempo. Claro que cada delegacia também tem as suas especificidades, mas a gente teria que melhorar e muito o atendimento a essas mulheres. E a denúncia também, né, não é só pela questão institucional, mas os estudos colocam que, é, as mulheres quando denunciam, por exemplo, a violência, elas não querem que os seus companheiros sejam presos, né, elas querem que eles, que a polícia vá lá, ameace, dê um tal do susto, porque são os companheiros, são, é o provedor da casa, é o homem que ela ama, né, e que ela confia, inclusive, que ele vai, ele vai melhorar, né, ele vai deixar de, de ser, é, de, de cometer a violência. Em relação ao assédio, é mais difícil ainda, porque como é que a gente caracteriza o assédio, né, então, você tem que ter prova, você tem que ter testemunha, é, e vai dificultando, né, então, a mulher, as mulheres, historicamente, né, são culpabilizadas pelo aquilo que ocorre com elas, né, pelo assédio. Veja a questão do estupro, né, as mulheres, ah, tava de minissaia, tava à noite, então, elas são culpabilizadas. Então, muitas mulheres têm medo também de, ao denunciar o assédio, a culpa recair sobre elas, né, ah, mas ela deu bola, ela, ela, né, ela, ela, ela deu, deixou, deu margem, e aí vai, né, então, assim, elas passam a ter também, é, culpa, né, se sentirem culpadas por isso. O que não é verdade, mas isso ocorre, né, as mulheres são culpabilizadas socialmente, há um julgamento de que, é, e isso é histórico, né, a mulher que seduz, né, tô lembrando até a questão da igreja católica, que as mulheres, né, que são as sedutoras, que desviam os homens do bom caminho. Então, as mulheres sempre foram colocadas como aquelas, né, os homens são os santos, né, e as mulheres são as que desviam. Então, é, não são eles que cometem o assédio, são elas que, é, os faz, né, os leva a cometer. Então, assim, a questão do assédio, ela é mais difícil, né, eu, eu vivi com as alunas da universidade, de outro campus, é, uma denúncia de assédio, né, e foi muito difícil, assim, muito difícil, porque a escrivã muda os termos, é, é, aí os outros falam assim, não, mas foi só isso, né, então, assim, tem algumas coisas que são muito minimizadas os atos, né, e passa por uma naturalização também, né, porque quando se dizem, por que que as mulheres não, às vezes nem assentem, nem sentem o assédio, né, porque passa por uma naturalização essas práticas. A gente tem conseguido conquistas, mudança de comportamento dos homens e das mulheres, mas ainda é difícil, né, assim, olha, fui assediada mesmo, é difícil essa, esse discernimento ainda de que tal ação realmente configura no assédio. Ainda mais quando a gente está envolto de relações de poder, né, então, aí é mais difícil ainda. A gente tem que se inscreva no assédio, né, então, aí é mais difícil. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL